Ih! Mano, como eu não pensei nisso? Óbvio que tinha isso, mano. Sonar. Eu não vou ler, tô com preguiça. Lúcio, não podemos arriscar outra invasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, Sr. Wayne. Boa sorte com a jatilagem. Mester Bruce tem o que a distância fosse apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos da Alders Island para o norte e sul da cidade. Parece que o cavaleiro de Ark vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles, Alfred. Prontamente, Sr. É óbvio que eu estou pronto. Acabou o cavaleiro de trevas. Cascavel duplo desativado. Cascavel duplo atingido. Era. Descobri como rastrear os sistemas das raízes sobre o carro. Seca as raízes. Elas te levarão aonde você precisa ir. Caralho, não me atrapalha. Caralho, que susto, porra. Caralho, que susto. Meu Deus. Mano? Valeu. Ela! Estão atacando minha planta. Proteja ela. Continuem adiando, derrubrem! Sim senhor, formem um perímetro. Ninguém entra neste telhado. Posso deixar sua casca mais dura que aço, mas preciso de tempo. Eu protejo. Vai! Vai! Não, porra! Não deixe de se aproximar. Vamos, cara! Chame remotes! Preciso de mais tempo. Comendo! Tudo que eu queria era o zero. Obrigado. O que eu queria era o cenário? Foi? É isso? Está feito. Ela já está crescida. Deve estar forte o suficiente para neutralizar a toxina do espantalho. Tomara que a gente não descubra. Fique no Jardim Zera. Avisarei se a situação mudar. Alfred, me diga que encontrou o dispositivo. Gostaria muito, senhor. Mas estou me deparando com muita interferência. Sem dúvida, uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos. Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham. Claro, senhor. Mas preciso de algum tempo. Envie os dados para o bate-computador do estúdio de cinema quando estiver pronto. Sim, senhor. Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados. Tem a todo tempo do mundo, meu parceiro. Alfred, estou indo para os estúdios de cinema. Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Arkham em Founders Island. É hora de lutarmos contra eles. Muito bem, senhor. Confio do meu aguarda. Um milhão de metros. Quem é um arrombadiço que está me atirando, mano? Não! Não! Bebê cegos? De sorte. Ela é adorável. Mas não... Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o senhor Rodríguez? Ele ficar descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, você foi péssimo ao manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo? Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor. Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não informou, vai perdê-lo para sempre. Porra. Tem que avisar, mano. Infelizmente, o Robin é louco. É bom te ver, Batman. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. Mas você dá conta de tudo, né? Óbvio. Óbvio. Os operadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor. A Falta Orsália é protegida por suas torres de radar conectadas a um lançamentos de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem? Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos naquele drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material é atualizado. Parece. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. Aqui, pariu. Robin. Ela está morta, velho. Eu juro, olhei para você. Eu juro. Não, não, não. Não vai rolar. Você não vai botar a gente aqui, Bruce. De jeito nenhum. Vai ser tipo uma piada sem graça. Dois colegas malucos, uma cela de quarentena. Eu conheço bem a comédia, Bruce. Vai ficar sem graça. Bem rápido. Eu tenho certeza de que contaria para ele. Seria honesto, como foi com o gordo. Ah, mas você percebeu. Por que machucava agora, se eu posso destruí-lo depois? Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego. E parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura. Esquece a cura. Tem que se concentrar e agarrar com o cavaleiro de Arkham. Vai ser o seu último. A última coisa boa que você fará. Ah, depois eu acabo com ele. Ele pode esperar. Não é verdade? Não é verdade. É verdade. Eu estou falando. Eu falo a verdade. Socorro! Socorro! Alvo atacado! Orra! Me deixa em paz, caralho! Aonde ele foi? Iniciando busca na área. procura o teu raio aqui, ele fudido aí o que que é isso explodiu quantos drones? dois? a mira, tá mas eu entrego daqui preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente pode ir, eu tava tentando ir mas você não deixava isso resolve a questão da primeira torre de radar prontinho cadê o outro? mano, eu vou rir nossa, quebrei mano, não tava mano isso não foi nada mano, perfeito dá pra usar isso quando o menino vir eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema só pode haver um Coringa, morcego e sou eu posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão é hora de fazer a coisa certa massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa destrói se o espantalho ativar o dispositivo de precipitação é bom que avise a gente por que eu não ganho XP com isso? Alper, já cuidei do radar agora só temos o fator trivial durante a missa de longa alcance se o senhor cuidar disso envie o backwing para examinar o dispositivo de precipitação estou indo pra lá 200 metros? estou muito longe meu deus que só estou rio dos cristos, né amigo? ele está atrás da gente deixa ele está acostumado a encarar vagabundos eles têm medo eu não não subestime ele o cavaleiro fica falando isso vocês respeitam demais o possível o Batman acertou um drone serpente acho e ele está prestes a cair tem que me respeitar mesmo tem que me respeitar mesmo onde é que é? a parte velha da cidade é uma droga é, e ainda tem ratos por toda a parte você viu ratos? olha em volta estamos posicionados praticamente no escoto de cota os ratos de assustão, né? um pouco de repente essa coisa funciona mesmo estou procurando uma indicação atenção 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 tô recebendo sinal de novo o sinal sumiu droga o cara não me viu, mano cego o que foi aquilo? é toma cuidado não isso é muito alto, né? meu bruto meu carro meu carro tá protegido por um escudo posso abaixá-lo na sala de controle tá e tem alguém aqui sim sim senhor o batman está baixando as três pontes para founder's island ele vai trazer o carro destruir o lança-mises mande a equipe de ataque delta para o alvo agora sim senhor e o batmóvel? ativo você até gastar aqui o esperto tem muita dor destinada para você batman ai caralho me viro ai tá lá embaixo tem chuva ai sempre vou te achar é fica o esperto não como é que é? não vai sair dessa sala de controle vivo como é que é? reforços perdemos programando cobra para responder senhor não ache que cinco tanques bastem ai 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 eu achei fácil estão seguindo para o local do alvo você da beleza o cabalho das trevas você tem que lutar bem mas está na hora de perder hora de eliminar o lança-mises telhado livre o alvo está na sala de controle entrando para proteger pois é cadê eu? eu tenho um eu acho que eu tenho um caralho eu estou com ai eu estou com muito bagulho velho nossa vou até pegar isso aqui acabou estou com dois só agora fico esperto não ah o cara me copia até nisso não tem mano eu não queria outro herói eu já sou o batman cara toma toma ele não foi embora né menino você sabe ver ele sair me diga que tem um nome não senhor dos poucos pacientes do aziro Argan que não foram recapturados e enviados para Argan City nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes ele não é um fantasma Alfred ele foi treinado e tem ódio amplia a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o aziro por minha causa senhor você me ouviu são muitos indivíduos senhor eu sei Alfred confio nas suas habilidades ele meteu o pé achava que até briga entre nós oa o o ai a o o o o o o o o o Nossa, ai Velho Ah não Não entendi nada, o que é pra fazer isso? Ai Meu carro vai explodir Tem 6 Vão 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 Não entendi, não era pra eu destruir aquilo? Se eu estivesse no comando, isso não teria acontecido. É verdade, mano. Caralho. Ele nas cápsulas laterais de mídia. Ué. Ah, não, vai começar tudo. Acho que eu sei que eu vou gravar. Colores, aleluias. Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-missão do cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envio os resultados para a torre do relógio. Tá bom. Estou indo para a torre do relógio, Alfred. Enfio os dados do Batwing assim que a análise terminar. Batwing, Batwing. Ô, Batman, ele tá aqui. Eu achei que o morcego fosse um covarde. Ai. Eu sou hilário. Mano, a Bárbara morreu, velho. Eu não acredito. Como isso aconteceu, velho? Mano, não era loucura? Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Meu Deus. Mano, mano. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Hilary! Mano, mano. É. Olha quem chegou tarde para salvar todo mundo. Tudo bem, Bate-cérebro. Já faz tempo. Ah, Latina. Então você se lembra de mim? Estranho. Já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. Eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso, não são estáveis. Ah, eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estudo de cima. Caralho! Toma. Sim. Toma, toma. Ah, eu falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive essa ideia primeiro. Mano, olha esse cara que está falando. Eu que tive essa ideia primeiro. É melhor de brincadeira. Independente do que aconteça hoje à noite, rapazes, quero dizer que foi o melhor Halloween de todos. Ih, está no tempo de Halloween, né? Tempo de Natal. Mano, ninguém vai pegar a Lerquina. Mas de brincadeira, pelo amor de Deus, caralho. E eu não consigo entrar. Fala na impressão vocal. Acesso negado. Aham! Boa tentativa, bate-o-tário! A Lerquina mudou o acesso do código de voz. Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz. Como? Como ela fez isso? Imita a voz dos inimigos. Tudo bem? Espero que você sejam se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.